Sejam bem-vindos ao Educa Mais. Eu sou o Marcos Simanovich, do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Hoje o nosso objetivo é conversar um pouco sobre os incêndios florestais e como funciona a prevenção e o combate a esses eventos danosos. É uma conversa para o cidadão, até mesmo para poder contextualizar sobre esse problema que acaba afetando todo o planeta e também como cada um de nós podemos ajudar um pouco nesse contexto. É interessante porque daqui a pouco, um pouco mais à frente, nós começaremos a receber notícias diárias sobre os incêndios florestais que afetam o Brasil. Não só o Brasil, o mundo inteiro. Se nós buscarmos um pouco na memória, é interessante relembrar a questão dos incêndios florestais nos Estados Unidos, que afetaram a Califórnia principalmente, no Canadá, na Espanha, na Austrália, são eventos extremamente danosos, grandes eventos problemáticos e da mesma forma que nós conseguimos assistir milhares de pessoas tendo as suas vidas afetadas por esses eventos, nós também vimos muitas informações sobre ferramentas, tecnologia, pessoas envolvidas com muita qualidade nesse combate aos incêndios florestais. E acho que talvez esse seja um primeiro ponto de reflexão. Nós temos esses exemplos que eu acabei de citar, exemplos tidos como uma excelente organização de prevenção e combate a incêndio, porém nós também temos os piores ou os eventos mais danosos que eu acabei de exemplificar. Isso significa que nem sempre será possível combater com sucesso um incêndio florestal. Significa dizer que esse evento, normalmente causado por eventos da natureza ou até pela ação humana, pode tomar proporções em que não será possível ser extinto. Significa dizer que nós vamos ter que fazer escolhas entre o que salvar, qual a floresta eu vou preservar, quais as vidas humanas que eu vou tentar poupar em relação a esse fogo. É um evento extremamente crítico. O que eu quero dizer com isso é que nem sempre o melhor equipamento, a melhor estrutura são capazes ou serão capazes de garantir a extinção de um incêndio florestal. E com isso nós já temos um primeiro ponto muito interessante para começar a falar sobre esse assunto. Muitas vezes a prevenção é essencial e o combate deverá ser colocado realmente como um último recurso. Prevenir incêndios florestais é muito mais importante do que combatê-los, mas só prevenir não é suficiente, porque mesmo com toda a prevenção nós teremos essas ocorrências e precisaremos fazer o combate. E a conversa de hoje é sobre isso. Como fazer a prevenção de uma forma adequada, como trabalhar o combate também de uma forma adequada, como nós podemos nos envolver nesse tema. Um ponto que é interessante, para que a gente possa fazer uma diferença entre os temas que nós vamos usar, é o que é um incêndio florestal e o que é uma queimada, por exemplo. Muita gente confunde, acha que queimada e incêndios florestais são as mesmas coisas. Não. Queimada é o uso do fogo como uma ferramenta agrícola. Eu posso usar o fogo, como acabei de dizer, para renovar uma pastagem, para remover uma praga agrícola. Eu posso utilizar o fogo de uma maneira controlada, autorizada, e aí eu terei esse instrumento para auxiliar, muito provavelmente, numa das práticas agrícolas, como eu acabei de citar. Porém, o incêndio florestal já é o fogo fora de controle. Uma queimada que perdeu o controle, um raio que caiu numa floresta e deu origem a um incêndio. Enfim, quando falamos de incêndios florestais, estamos falando de eventos que estão fora do controle e precisam ser extintos ou controlados. Um ponto interessante é analisar as consequências desses incêndios florestais. É algo extremamente danoso. Nós temos, bom, alterações no clima, a questão do ar, a questão da temperatura, o solo é afetado, recursos hídricos são afetados, a fauna e a flora, logicamente, são afetados. E olha que interessante, eu não estou falando apenas na morte dos animais. A gente tem a morte dos animais, dos filhotes, ovos, larvas, enfim, todo um ciclo é afetado pelo incêndio. E o alimento para esses animais também é afetado. Quer dizer, não é um dano que se concentra só naquele momento em que está pegando fogo. Os efeitos, a gente continua sofrendo por um bom período, ou seja, ao longo do tempo após a ocorrência dos incêndios. Só que não são só os animais nem a flora que são afetados. O ser humano também. Nas regiões onde os incêndios florestais são mais presentes, a saúde do ser humano começa a sentir um pouco. Problemas respiratórios, problemas de pressão, enfim, o ser humano começa a sentir no corpo os efeitos desses incêndios florestais. E não é só no corpo, no bolso também. Muitas vezes nós temos produção agrícola, temos produção florestal, plantio de diversas espécies que são afetados pela ocorrência dos incêndios. E isso, lógico, leva todo mundo para a causa única de prevenir e combater rapidamente, com eficiência, esses eventos. Quais são as principais causas dos incêndios florestais? As causas não são só humanas. Nós temos, sim, pessoas que com uma atitude criminosa colocam fogo nas matas, com as mais diversas intenções. Mas nós temos também aquelas pessoas que não tinham intenção de provocar o incêndio e acabam provocando algum. Vamos citar o exemplo de alguns jovens que vão acampar numa determinada região, fazem lá uma fogueira no acampamento e não tomam o devido cuidado em relação a essa fogueira e também a apagá-la depois daquela atividade. Isso pode se expandir e aí, um pouquinho ali à frente, a gente começa a ter um incêndio florestal. Além dessa questão, os eventos naturais são interessantes de se citar também. Porque em muitas regiões nós temos o raio como o fator de ignição de um incêndio florestal. Um pouquinho antes da chuva, começa aquela tempestade e o raio cai. O material lenhoso, a vegetação está muito seca, a umidade relativa do ar está baixa e automaticamente a gente começa a ter outro incêndio na região. E entro com isso também nos fatores de propagação. Ou seja, eu tenho as causas, eu tenho consequências. Agora, o que faz um fogo se propagar mais rapidamente? E por que é importante a gente compreender essa lógica? Bom, se eu tenho uma temperatura elevada, se eu tenho uma umidade relativa do ar muito baixa, ou seja, se eu tenho uma topografia, morros irregular, se eu tenho ventos fortes e se eu tenho um material lenhoso, a vegetação seca, eu provavelmente terei todos os elementos para que um incêndio florestal se alastre com muita facilidade. E, interessante, ele se alastra com facilidade e com formas diferentes. O incêndio florestal não atinge todas as partes de uma floresta necessariamente. Existem incêndios que pegam apenas na copa das árvores. Eles pulam de copa para copa a parte do topo da árvore para o outro topo e não entram na mata. Não entram por quê? Normalmente essa mata é um pouco densa, é úmida e, com isso, ele vai se expandindo apenas nos locais onde tem mais incidência solar e onde a vegetação está mais seca. Da mesma forma, a gente tem incêndio que percorre apenas o solo. Ele não passa para a parte de cima da copa das árvores. E tem outros tipos de incêndios florestais que vão pelo subsolo. A gente, às vezes, não vê a chama. Ele vai por muitos metros, quilômetros, enfim. Ele segue queimando por baixo da terra, aproveitando todo um material que tem ali, que é um material combustível de vegetação em decomposição e que favorece essa questão do incêndio. Cada um deles precisa ser apagado ou controlado de uma forma diferente. A ferramenta que eu vou utilizar para combater é diferente. As técnicas que eu vou utilizar para combater também são diferentes. Então, a gente precisa ter em mente. O conjunto disso tudo, as causas do incêndio, os fatores de propagação e os tipos de incêndio é que vão ditar qual é a melhor tecnologia, qual é o melhor emprego, qual é a melhor ação, tanto pensando em prevenção quanto pensando em combate ao incêndio florestal. Falando agora propriamente da prevenção aos incêndios florestais, o que nós colocamos aqui como sendo o principal fator justamente para poder evitar esses eventos danosos, a educação ambiental é top, realmente ela é essencial. desde a educação ambiental formal a informal, desde se pensar em crianças, a população adulta, enfim. É preciso levar a mensagem sobre o que é um incêndio florestal e como cada um pode prevenir ou ajudar no combate para que nós tenhamos melhores resultados. Além da questão da educação ambiental, pensando em prevenção, é muito importante nós pensarmos nas estruturas de detecção dos incêndios. Em áreas muito extensas, nós começamos a ver várias torres, que são torres justamente para que alguns brigadistas, as pessoas que trabalham ali naquela região, possam ficar e visualizar uma vasta extensão de área para identificar os incêndios quando ainda estão no início, quando o fogo ainda está no começo. Então, essas torres são muito importantes e elas são muito adequadas para algumas regiões. Só que nós não precisamos desse suporte terrestre para enxergar os incêndios. Hoje nós já temos uma vasta rede de satélites e programas e, enfim, o sistema de gel que consegue nos demonstrar com rapidez onde estão os focos de calor e focos de calor não são incêndios, focos de calor são focos de calor. E, sim, através do estudo inicial desses focos, identificar onde estão os incêndios florestais e difundir essas informações para aqueles que são responsáveis pelo combate a esses incêndios. Mas o interessante é que essa estrutura de detecção não se presta apenas a detectar o incêndio quando ele está ocorrendo. Muitas vezes nós temos que sentir, vou usar um termo melhor, nós temos que saber quando esse incêndio tem as melhores condições para ocorrer. significa dizer que eu preciso ter uma rede de informações que monitore quando a temperatura está muito elevada, quando a umidade está muito baixa, quando a incidência de ventos está alta em uma determinada região e, com isso, a gente começa a ter níveis de alerta para todos os envolvidos que, eventualmente, serão empregados em um combate. As pessoas já ficarão de sobreaviso, já ficarão alertas para, de pronto, poderem atender a um chamado caso um incêndio florestal ocorra. Para isso, dentro da linha de prevenção e pensando também no combate, é muito importante a palavra integração. É necessário que a sociedade esteja integrada aos órgãos públicos, de todas as esferas, e aí a gente fala de município, Estado e União, com os seus entes que cuidam dessa questão de meio ambiente e combate a incêndio e que todos esses entes, todos esses atores, estejam integrados. E aí nós temos desde defesa civil, nós temos os corpos de bombeiros de todos os estados, mas nós temos também os voluntários, que são muito importantes. Por que são muito importantes? Dependendo da proporção do evento danoso, nós temos lá o pessoal na linha de frente, os brigadistas que estão no ataque ao fogo. Nós temos que pensar que esses brigadistas precisam se alimentar. Nós temos que pensar que se esse incêndio demorar dez dias, nós teremos um lugar, teremos que ter um lugar para que eles possam pernoitar, possam descansar, enfim. Toda essa estrutura que está por trás de um combate a incêndio florestal, ela se faz presente por meio dos atores, que são os responsáveis por isso, mas os voluntários ajudam muito. Um exemplo típico que nós tivemos no ano que passou, os incêndios no nosso Pantanal, Pantanal Mato Grossense. O que aconteceu? Nós tínhamos lá todos os órgãos envolvidos, mas a comunidade como um todo cedeu casas nas fazendas para abrigar os brigadistas, os clubes cederam as áreas comuns desses clubes, as pousadas cederam o leito dessas pousadas, e os voluntários ajudaram em alimentação, na logística. O que nós vimos ali foi exatamente um esforço conjunto de todos os atores. E, mais uma vez, como eu falei no começo da nossa conversa, nem sempre todo o esforço que a gente vai despender para apagar um incêndio trará um resultado imediato. Às vezes a gente não consegue apagar mesmo, devido a ser um evento de tamanha, dimensão e proporções em relação ao que acontece após o início da ignição. Pois bem, então, é muito importante que as redes estejam estruturadas. E, para isso, tanto as propriedades particulares quanto os órgãos públicos mantêm dentro de seus corpos de trabalho os brigadistas. São as pessoas que recebem um treinamento prévio para agir com técnica durante o combate ao incêndio florestal. E, para isso, existe uma integração muito boa. Os cursos para esses brigadistas são fornecidos por todos os entes. E, uma vez que essas brigadas estejam formadas tanto nos órgãos públicos quanto nas propriedades particulares num grande evento danoso, todas elas acabam agindo de forma integrada e, com isso, buscando um melhor resultado. É preciso que esses brigadistas estejam devidamente trajados com uma roupa que seja adequada ao combate ao incêndio florestal, que proteja do calor, que dê o conforto necessário e a mobilidade necessária para ele fazer esse combate. E ele precisa estar protegido com equipamentos de proteção individual. Com isso, a gente já começa a entender a logística que está por trás de um combate ao incêndio florestal. Embora eu ainda esteja falando da prevenção, que é a preparação dessas brigadas. Não adianta eu ter brigadas se eu não tiver os equipamentos necessários. E os equipamentos de incêndios para o combate aos incêndios florestais são muito interessantes. Eu tenho a vassoura de bruxa, o abafador, eu tenho um soprador, eu tenho um pinga-fogo, conforme a gente pode ver em algumas imagens. O ponto de interesse é que, efetivamente, são equipamentos relativamente rústicos e simples, mas que são necessários para o combate. Eu tenho a rede integrada, eu tenho os brigadistas devidamente trajados e com os seus equipamentos de proteção individual e tenho os equipamentos tudo pronto para, numa eventual ocorrência de incêndio florestal, acionar tudo isso. Pois bem, outra maneira de se prevenir incêndio é a confecção de aceiros. E o que é o aceiro? O aceiro nada mais é do que a retirada do material combustível de uma determinada área, de forma que o fogo, ao chegar ali, não encontre mais o que queimar e não pule para o outro lado. Vamos tentar exemplificar com alguns aceiros naturais, que já existem. Um rio, por exemplo, é um aceiro natural. O fogo chega até o rio e não consegue passar para o outro lado. Alguns aceiros já existentes. Estradas são aceiros já existentes. Por outro lado, se eu não tenho rio, não tenho estrada, e eu vou ter que confeccionar esses aceiros de uma maneira preventiva, eu vou escolher determinadas áreas protegidas, determinadas florestas ou determinadas áreas de produção florestal e vou fazer justamente esse aceiro protetivo de proteção em volta dessa área que quero proteger. Isso pode ser feito com maquinário, pode ser feito com tratores, pode ser feito na base da inchada e da mão de obra. Depende muito do tamanho que esse aceiro tem que ter em relação à largura, justamente para evitar que o fogo passe de um ponto para o outro. No fundo, no fundo, então, justamente, confeccionar um aceiro é retirar o material combustível de uma área, evitando que esse fogo passe de um ponto para o outro. Em algumas regiões é possível fazer o aceiro verde. O que é o aceiro verde? O aceiro verde é justamente aquele em que você prepara, antes da época do fogo, uma vegetação rasteira verde e que vai conseguir se manter verde durante todo o período de estiagem. E a partir desse momento, a gente mantém aquilo irrigado constantemente e aquilo não pega fogo. Mas isso não é possível fazer em todos os locais. Em outros pontos, não bastará fazer um aceiro. Lembrem que eu comentei que tem incêndios que são subterrâneos. Então, além do aceiro, eu precisaria fazer uma trincheira para que o fogo não passe de um local para o outro. E a confecção de aceiros já é uma prática difundida entre os proprietários rurais, entre os órgãos públicos. Porém, nós sempre incentivamos esse tipo de atividade e é extremamente importante que as pessoas, antes de confeccionar esses aceiros, procurem a orientação técnica adequada para saber justamente das dimensões em que isso deve ser feito e também de algumas eventuais limitações legais referentes às questões ambientais existentes na área. Outra forma de se prevenir os incêndios florestais é o manejo integrado do fogo. O que vem a ser isso? Alguns biomas do Brasil, eu vou citar o exemplo do Cerrado, costumam naturalmente sofrer com os efeitos de incêndios florestais. O incêndio florestal é um pouco natural e faz parte daquele bioma. Em algumas áreas, nós conseguimos, antes do período propriamente de estiagem e que efetivamente os incêndios começam a existir, nós fazemos um fogo controlado. O manejo integrado do fogo é justamente isso. Nós escolhemos uma área e, de maneira controlada, fazemos a queima daquela área, eliminando o material combustível e evitando, fazendo com que na hora em que chegar efetivamente o período dos grandes incêndios florestais, aquilo ali serve como uma área de proteção. Seria uma espécie de grande acelo. Mas o manejo integrado do fogo não pode ser feito indiscriminadamente. Tem todo um estudo do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da área especificamente, do tipo de vegetação, da fauna que está ali, para que após esse estudo, efetivamente, se faça esse uso controlado do fogo por meio do que nós chamamos, então, do manejo integrado do fogo. Com isso, nós temos praticamente o que existe na área de prevenção aos incêndios florestais. brigadas treinadas, com equipamento, prontas para agir com rapidez e trabalhamos com infecções de aceiros e o manejo integrado do fogo. Fazendo isso tudo, nós não temos a garantia de que os incêndios florestais não ocorrerão. E, a partir daí, entra a fase de combate. Há um ponto muito interessante para que a gente possa refletir também. Nas florestas e nos terrenos de acesso difícil, que são longe das cidades, longe, às vezes, das estradas, longe das estruturas urbanas que nós temos, eu não vou ter nem água, nem acesso ao local onde está pegando fogo. Então, a gente tem sempre que ter em mente, quando falamos do combate aos incêndios florestais, por vezes, nós estamos imaginando locais de difícil acesso e que também não terá uma disponibilidade tão simples assim para se obter água. Daí, a história que eu comentei dos equipamentos rústicos, abafador, soprador, enfim, alguns equipamentos mais rústicos que são utilizados para se combater o fogo. E esse combate pode ser feito de uma maneira direta, quer dizer, as pessoas contra o fogo, ou indireta ou combinada. O acero volta a figurar na área do combate. Por vezes, aquele acero que eu fiz para proteger uma área perdeu o efeito, o incêndio começou e eu vou ter que frear o incêndio que está acontecendo. Trabalho aceros emergenciais. Removo novamente, limpo novamente algumas áreas, removo novamente o material combustível, a vegetação, para evitar que aquele fogo passe de um lugar para o outro. Os aceros, normalmente, no momento de combate, são feitos pelos brigadistas com apoio ferramental ou de maquinário. Outro ponto interessante é o conjunto de equipamentos. Existe um equipamento chamado pinga-fogo. É interessante porque ele realmente pinga uma gota de fogo, ou um pouquinho de fogo na vegetação. E o combatente, quer dizer, o brigadista que está combatendo o fogo, coloca fogo naquele lugar com controle e apaga logo em seguida. Coloca e apaga. E assim ele vai eliminando o material que iria queimar com base no incêndio florestal. Além desses equipamentos ferramental, propriamente dito, mais máquinas agrícolas, mais tratores, mais inchadas, mais todos esses equipamentos que a gente possa imaginar, nós temos a tecnologia maior, são as aeronaves que são utilizadas no combate ao incêndio florestal. E é muito comum nós ouvirmos a seguinte pergunta. Mas por que esses aviões tão pequenos para combater os incêndios? Por que a gente não traz logo um grande avião para melhorar a capacidade de combater esse incêndio? Não fica mais fácil de apagar com um grande avião? Depende. Esse grande avião vai ter um local para pousar naquela região onde o incêndio está acontecendo? Além de ter um local para pousar, existe algum lugar, algum grande lago ou rio, onde eu consiga água com facilidade para abastecer esse grande avião? Se a resposta for sim, tem facilidade de pouso e tem facilidade de água, com certeza seria interessante ter essa grande aeronave. Porém, a realidade dos terrenos e das florestas demonstram que nem todo local é de fácil acesso, nem todo local é de fácil pouso para aeronaves e com isso a gente trabalha de uma maneira conjugada com avião, com tanques de água e com caminhões pipa que vão encher esses tanques. E nesse caso, vários aviões pequenos acabam fazendo um efeito mais produtivo do que se eu tivesse uma grande aeronave que não conseguisse chegar até o local e nem pousar por ali. O outro ponto interessante é que não basta a aeronave ser a mais adequada. Eu preciso fazer um emprego combinado entre a aeronave e o pessoal que está em campo. Eu preciso ter os brigadistas em campo, numa área que possam fazer lá o rescaldo, fazer a análise do que aconteceu e continuar com o combate por terra. Muitas vezes eu volto a ter que usar o fogo contra o próprio fogo. Por vezes as dimensões ou as proporções do incêndio são tão altas que não dá para ter esse contato direto nem com os aceros, nem com o abafador, enfim. E muitas vezes nessas situações o que nos resta fazer é escolher uma área e provocar o incêndio nessa área para colocar contra o incêndio florestal que vem avançando fora de controle. E aí quando os dois se encontram a gente tem a extinção. Então são várias maneiras. E aí um ponto interessante também. Muitas vezes a gente escuta notícias de que órgãos públicos que deveriam combater os incêndios florestais estão colocando fogo na mata. Eventualmente isso pode ser verdade. Porque o nosso manejo integrado do fogo que constitui justamente em se colocar de maneira controlada o fogo na vegetação ou mesmo na hora do combate o fogo de encontro que significa efetivamente colocar fogo numa área para evitar que o incêndio florestal se alastre constitui um momento em que esses agentes colocam fogo na mata. Mas de uma maneira controlada. Falamos um pouco então sobre a questão da prevenção. Um pouco sobre a questão do combate. E, lógico, causar incêndios, provocar incêndios em matas ou florestas é um crime ambiental. Isso está previsto na lei dos crimes. Existe também a infração administrativa relacionada a isso com multas que chegam a 50 milhões. Mas, sinceramente, não é a multa que vai trazer imediatamente de volta os animais, as pessoas que sofreram com isso, a flora que sofreu com isso, recursos hídricos, solo. O ideal é que nós conseguíssemos diminuir essas incidências criminosas, diminuir essas incidências de infrações ambientais. E que ficássemos ali com o combate aos incêndios florestais causados pela própria natureza, pelas condições de clima, pelas condições que nós comentamos. O ponto interessante. Depois que a área é atingida pelo incêndio, vem a ação da perícia em incêndios florestais. O fogo deixa uma marca. Ele marca de uma maneira diferente o lado da árvore que ele queimou primeiro. Ele deita o capim que queimou de uma maneira diferente. E, somando 10, 12 fatores, desde cores da cinza, a forma de queima da árvore, a gente consegue estabelecer com essa perícia a origem, a provável local ou região de origem do fogo. E, a partir daí, ouvindo testemunhas, conversando com as pessoas e fazendo uma análise de terreno, por vezes é possível chegar ao ponto inicial onde aconteceu o incêndio florestal para buscar eventuais responsabilizações das pessoas que praticaram isso de uma maneira intencional ou culposa e, depois, buscar a recuperação da área. Isso foi um grande resumo. Foi uma conversa, realmente, sobre um pouco da prevenção, sobre um pouco do combate aos incêndios. E nós não entramos de uma maneira mais profunda em nenhum dos assuntos. Cada um desses tópicos rende uma boa conversa, uma conversa um pouco mais técnica, com uma demonstração de critérios para se realizar cada uma dessas etapas. mas o principal é que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais participativa, tanto na prevenção quanto no combate aos incêndios florestais e que, com isso, a gente consiga minimizar os impactos desses eventos danosos. Ok? Com isso, a gente encerra a nossa breve conversa de hoje e fica o convite para que todos acessem a plataforma EducaMais e assistam às outras palestras, os cursos que estão disponíveis. Conhecimento nunca é demais e nós esperamos todos vocês junto ao EducaMais.